Seu amor, sua paixão Se sua alegria fazer moradia no seu coração Aqui nessa cidade todos têm felicidade e eu saudade de você Se sua companhia, contratar minha alegria sim porque Te amo, te amo Eu amo você Te amo Te amo Eu amo você O que? Bom dia do Brasil Não é que eu quero estar te vigiando Mas esse é meu jeito quando estou amando Se passa um dia longe de você Não largo o telefone só te ligando Os meus amigos falam que eu vou te perder Porque eu vivo pegando o seu pé Não me leva mal, é só saudade Eu não sei viver longe de você Já não vai muito bem porque o telefone a gente se calou Mas...